Cheguei chegando pessoal, cheguei chegando! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui mais uma pescaria aqui novamente no meu sítio. Vou ajeitar aqui e voltarei mostrando vocês. E aí pessoal, já preparei o mulinete e vou jogar aqui. Jogar outro novamente. Estou tudo armado, está dois mulinetes armados e eu consegui aqui pessoal também, trouxe também uma varinha de bambu. Já até coloquei a minhoca no anzol. Aqui ó, já está a minhoca no anzol. E vou jogar agora também para me pegar um peixe bacana para mostrar a vocês. É coisa boa! Pessoal, o mulinete ali está puxando pessoal, a boinha afundou agora. Meu Deus do céu, não estou passando. Aqui pessoal, pegou. Meu Deus do céu, o que é isso? Pegou pessoal, aqui ó. Meu Deus do céu. Vou lá com outro mulinete. Não pode não, mãe. O que é isso? Não tem problema não, o negócio é pegar. Aí pessoal, peguei a tilápia, ó. Aqui pessoal, ó. Ó. Ui. Aqui pessoal, ó. Boloto é contra, mulinete. Não tem problema não. O negócio é pegar a tilápia. Aí pessoal. Peguei, peguei pessoal, peguei com a mulinete pessoal, aqui ó. Eu estava pescando com a vara de bambu. Aí ela puxou lá pessoal, afundou. Aí eu peguei aqui ó. Olha que linda pessoal. Eu tenho que coisar aqui, eu arranjo uma boleira danada. É pessoal, ó. Linda tilápia, ó. Olha que coisa top. A tilápia, ó. Ó pessoal. Pessoal, depois eu volto aqui e mostro para vocês de novo, viu? Eu vou tirar aqui e vou mostrar. É pessoal, aqui ó. Linda, né? Aqui ó. Vou soltar ela de novo pessoal, ó. Eu vou soltar ela no outro poço pessoal, ó. Vou soltar ela aqui, ó. Ó, vou soltar ela aqui. Vai embora. É isso aí tilápia. Aqui pessoal, está mexendo aqui, ó. Tá bom aí, está afundando pessoal. Aqui, está afundando. Está afundando. Opa. Ui. Ah. Peguei a tilápia pessoal. Peguei. Peguei pessoal, ó. É linda. De novo pessoal, peguei outra tilápia. Peguei. Ei. Linda. Ela é top demais, essa conta. Ó. Eu vou tirar ela aqui pessoal. Eu mostro vocês. Peguei pessoal, mais uma. Ó. Vou ver se ela arrepia, né? Mas ela não vai arrepiar. Ai, é pior. É pior. Ai pessoal, linda. Linda tilápia. Peguei de maminete de novo pessoal. E eu vou soltar ela. foi bora isso aí tilápia vai crescer mais chegou a chegar pessoal já fisgou já já fisgou lá ai pessoal vai ó tilápia ó ê linda você é linda menina ali coisa linda é isso aí peguei peguei na vara de bambu não aguentei nem puxar ela para fora não é ela está pesadinha é pessoal está pesada ó linda demais ó chique toda vou tirar ela aqui pessoal me soltar ela mais tilápia linda top toda que eu peguei aí pessoal ó está até arrepiando de linda vou soltar ela foi dora chegou chegando pessoal chegou chegando chegou chegando ó peguei peguei ali pequenininha pequenininha pessoal olha lá pequenininha uma traíra é pessoal peguei uma traíra uma trairinha peguei uma trairinha uma traíra peguei uma trairinha tchê 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 tchá 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 eu vou tirar ela e vou soltar tem uma fumiga mordendo em mim aqui em cima ai meu dedo pessoal hoje a pesca está doidona doideira aqui pessoal peguei uma traíra ela está com a isca na boca vou soltar ela vou soltar ela vai embora menina vai crescer mais pelo amor de Deus não faz de lisoamento não traíra ai pessoal olha o que é que eu estou pegando mais um peixe aqui pessoal agora é um peixe diferente olha o que vocês vêm tamba morro puxa gostoso peguei pessoal tamba morro olha o tamanho do tamba morro quase que espetei meu dedo olha o tamanho desse peixe pessoal é tamba morro é muito lindo né só que a gente fala muita gente fala cascudo mas aqui a gente conhece ele com tamba morro eu vou tirar ele pessoal depois eu volto pessoal peguei pessoal aqui ó tamba morro aqui a gente onde a gente mora a gente chama ele de tamba morro e caboz dois nomes que tem é lindo demais eu vou soltar ele pessoal vou soltar isso aí caboz pessoal chegou chegando aqui e parece que é grande pessoal pessoal não olha o que vocês vêm pessoal eu vou tentar pegar ela aqui não é uma traída uma traída pessoal olha aqui olha aqui pessoal o tamanho dessa traída tem que pular pessoal o tamanho dessa traída pessoal é grande grande olha aqui pessoal olha o que eu tenho aqui na câmera linda linda fiquei doidinha agora é pessoal olha vocês vêm linda olha aqui linda linda olha vocês vêm tá muito traída que eu peguei aqui agora pessoal vou tirar ela aqui vou soltar vou soltar vou soltar coisa linda olha pessoal pessoal aqui ó tem que tem que pegar eu não estou aguentando mais não ela está pesada eu vou soltar ela pessoal vou soltar o rabão dela que vai estar aberta ó está até reúneçando o rabo vai embora traída isso aí foi embora é bom demais pessoal pegar traíra desse tamanho pessoal com essa traíra grande que eu peguei que agora eu vou terminar o vídeo e aí pessoal vocês continuam se inscrevendo no meu canal continua comentando no meu canal continua dando os joinha maravilhoso que eu amo e preciso tanto e continua pessoal me abraçando e eu vou mandar um abração para vocês todos pessoal também um abração um abração um abração tchau pessoal uhul